E aí pessoal, aqui é o Joke e esse é o Análise, minha análise detalhada do que aconteceu em toda rodada do CBLOL. Então é sempre assim, eu normalmente ligo a stream no site roxo no último jogo e assim que acaba, dali a uns 5 ou 10 minutos, eu tenho preparado o meu parecer daquela rodada do CBLOL. Então a gente tem uma série de quadros fixos, outros rotativos, onde de alguma forma eu quero mostrar um pouco da parte mais detalhada e explicativa do jogo. Um parêntese aqui, essa rodada de agora aconteceu uma coisa que eu estava preparado desde o início, que era ser uma rodada onde individualmente alguns jogos saíram do limite, teve muito erro e tudo. Gente, a função da análise não é ficar farpando pessoas, jogadores, organizações, times. Eu posso falar que minha jogada foi boa ou ruim, mas meu intuito nunca é e nunca será fazer esse papel. Eu acho que esse conteúdo farpando tem muito, mas nunca foi e também nunca vai ser a minha ideia aqui no canal. Então apesar de hoje ter sido uma semana, essa rodada, perdão, esse começo de semana aí de CBLOL, da segunda semana, ter sido tecnicamente um pouco abaixo, mesmo assim eu quero fazer a análise o mais tática possível. Beleza? A gente vai começar com a nossa famosa partida de destaque, que na realidade é uma partida que talvez vocês não achavam que era a partida de destaque, mas eu achei. Pessoal, lembrando que a partida em destaque, ele não tem a minha cam, porque eu quero realmente destacar a partida. Outra coisa também, aproveitando que vocês falaram lá atrás nos comentários do outro vídeo, os outros dois análises, que as bordas estavam muito grossas, o Paz já tirou aqui, já reduziu. Então todo comentário que vocês colocam pra mim, a gente arruma, a gente melhora e a situação faz acontecer. Então muito obrigado aí pelos comentários, por tudo que vocês estão falando. Bom, o primeiro jogo que a gente tem, lembrando que não dá pra tirar isso aqui porque o jogo acabou de acontecer, a partida em destaque vai ser Flamengo Esports e NTZ. Toda vez que tem a partida em destaque, eu gosto de trazer primeiro a parte de draft, especialmente nesse jogo eu achei super interessante o draft, queria dividir com vocês. Vamos lá então. Primeiro, em relação a Bans, a gente tem aqui do lado azul, três Bans, que são Bans Target no Boal, no Felipe Boal, que é o top laner da NTZ. Por isso, a gente tem que conversar um pouco sobre o que significa Flamengo contra a NTZ. Começa aí. Flamengo contra a NTZ, você tem o Boal, que era o top laner do Flamengo, que saiu pra entrada do Parang. Mas tanto o Ranger quanto a organização do Flamengo conhecem bem o Boal, conhecem muito bem o Boal. Então isso aqui foi um ataque direto a pull do cara, dele. E, de novo, mostra a importância que eles dão pro Parang no draft. Eles tiraram todas as possibilidades de matchup skill possíveis aí que o Boal poderia ter. Eu acho que esses dois champions, Irelia e Camille, especialmente os dois do Boal, são champions que têm um potencial, têm uma força muito grande nesse meta. Além de que os três piques aqui... Ah, Camille mais ou menos, mas os três piques aqui são piques flexíveis. Poderiam também ir pra mão do Ant. Do outro lado, a gente tem a parte da NTZ dos Bans. Um Ban, que é o Ban clássico, que é o Ban Pantheon, que provavelmente é o Ban que você sempre vai encaixar aí. Um Ban na Selva, que é o Ban no Olaf. Esse Ban no Olaf é interessante porque é um Ban que não é tão garantido. e considerando que é o Ranger, é um Ban de dois lados, porque o Ranger também tem bastante resposta pro Olaf. Por exemplo, a Kindred, inclusive. E outro Ban no Ranger, que é o Graves. Na realidade, o Pantheon, se você for parar pra pensar, também pode ser considerado um Ban da Jungle. Então, são três Bans que, lógico, um flex e dois target aqui no Ranger. Mesma coisa do outro lado, né? Que interessante. Um flex e os dois target. Então, cada time teve o seu foco diferenciado aí nesse duelo nos 1-2-3. Sobre os piques de 1-2-3, a gente teve uma seleção de campeões bem inusitada aqui. Primeiro, do lado do Flamengo, a gente teve o first pick na Samira. Isso vai contra o que foi feito na semana passada, que o Flamengo apresentou, e vai contra uma tendência mundial. Geralmente, o first pick de AD que as pessoas dão é na Caixa. Só que esse não foi o caso. Por que esse não foi o caso? Eu acredito, baseado aí... E por isso vocês têm que assistir o Sabelol semana após semana, que eles se prepararam pra uma situação de Caixa, e eles queriam que a INTZ tivesse caído. Já que a INTZ pegou o Caixa na semana passada, deu muita prioridade, tanto no lado vermelho quanto no lado azul, e perdeu os dois jogos. Então, eles trazem essa Samira, que aqui no BR, ela foi meio estranha. E no mundo todo, as pessoas falam que é um pick que não deveria vir como first pick, porque ela precisa de situações de jogo. No entanto, o Absolute é muito bom mecanicamente, e ele fez acontecer com esse pick, conforme vocês vão ver. Na sequência, a gente teve... Deixa eu só responder aqui a coisinha. A gente teve aqui Lilia e Oriana. No caso da Lilia, ela é um bom blind da Jungle, especialmente já que o Olaf tá banido, já tem um bom... Olaf, Graves e Pantheon banidos. São três picks da Jungle banidos. Existem picks que jogam contra ela, como, por exemplo, o Recarim. Existe... Enfim, dá pra você jogar com o resto dos picks contra ela em matchups e skill. O Recarim talvez seja o mais gritante de todos. Mas ainda assim, é um bom pick de um, dois. É estranho porque, normalmente, a Revolta não gosta desse tipo de pick. Farma e não é tão agressivo. Que a ideia da Lilia, pra quem não entende, é farmar. É isso. Pegar o seis e fazer play no mapa depois. Ela farma mais rápido que a maior parte dos Jungs adversários. E a Oriana é um pick pra tirar do Toots, tá? Eles querem tirar esse pick do Toots. Isso aqui é 100% um pick blind bomb do mid, que o Envy joga. E eles querem tirar a Oriana do Toots. No entanto, no momento que você tira a Oriana do Toots, entre aspas, o Toots traz um favorito dele, que é o Caçadinho. O Caçadinho é um pick que ele... É um counter do Oriana no jogo. Não é na lane. Na lane, guys, a Oriana vai ter bastante prioridade, porque ela é um campeão ranged, contra o campeão melee, que é o Caçadinho. No entanto, ele tem ferramentas com o Q dele pra sobreviver à lane. E depois, a partir do 6 e depois, muito mais depois, ele vai literalmente passar por cima do jogo. Quando esse Caçadinho é pegado tão cedo, o que se espera é que os próximos picks da INTZ tenham relação com o Caçadinho. Você precisa estompar a ali, porque a Pitra do Oriana escalar bem, o Caçadinho é um deus, cara. O Caçadinho chegou no nível 16, a UD dele fica com o cooldown muito baixo, geralmente ele tá com 2 ou 3 itens, e o jogo acaba. O Ranger pega Kindred, lembrando que essa Kindred aqui, ela tá respondendo a Lili, é uma resposta não usual pra Lili, mas o Ranger é característico que ele gosta que essa Kindred, é um pick que tá muito conforto pra ele nos jogos. E por fim, o Boal pega o Renekton. Isso aqui é inesperado. Por quê? Geralmente, o Headside quer fazer o famoso draft espelhado. Como que funciona isso? Aqui a gente tem o jungler, vou colocar um J, e o mid. Aqui a gente tem o ADC, vou colocar o AD. Aqui a gente tem o mid e o jungler. Ou seja, houve espelhamento por parte do Flamengo. Você vê que tem jungle e mid aqui, que eu vou trocar a curva pra mostrar o espelhamento. A gente tem esse jungler e mid aqui, jungler e mid aqui. O que geralmente se esperaria no próximo pick aqui da equipe da NTZ, seria o AD. Por quê? Porque se você pega o AD aqui, você impede que o adversário bana 2 ADs, e ainda por cima você consegue pegar um blind forte aqui, provavelmente pro top. Na verdade, aqui você pode deixar o top pra last pick, né? Você pode pegar aqui o campeão do... Você pegaria AD aqui em cima. Suporte aqui. Deixaria o last pick pro nosso top lane. Ou inverter, no caso. Poderia inverter aqui também. Geralmente o Headside quer espelhar. Eles pegaram esse Renekton, porque eles sentiram que eles podiam banir. Nesses dois, as duas boas respostas e o Parang ficar sem pick contra o Renekton. Além, é claro, que o Renekton é um campeão que a presença dele no jogo é boa no early contra o Caçadinho. Outra coisa é que o Renekton é favorecido pelos três picks adversários, porque os três picks têm alcance baixo. Tudo bem que a Kindred aumenta o alcance depois, mas os três picks têm alcance baixo. Então, não estou falando que foi ruim ou bom. Foi diferente. Geralmente o Headside espelha no três, mas o pick de Renekton faz sentido, porque ele tem uma sinergia legal com a Lilia, que consegue jogar com o campeão AP e AD no top, top jungle, e tem uma sinergia boa com a Oriana, que ele pode carregar a bola. Então, até agora, um draft bom pelos dois lados, ligeiramente favorável para o Flamengo, pela questão deles terem um Caçadinho, a condição de vitória deles aí de fim de jogo muito forte. Bans de 4x5. Temos o Bans de 4x5 de Jace e de Ná, como eu falei para vocês. São dois Bans que protegem o Renekton. Na verdade, eu não vou dizer nem que eles só protegem o Renekton. Eles protegem o Renekton e atacam o Parang. Os dois picks que o Parang joga e os dois picks que, estatisticamente, são muito usados contra o Renekton. Então, esses aqui foram bem acertados, ótimos Bans aí da equipe de NTZ. Por parte da equipe do Flamengo, a partir do momento que eles não espelharam AD, eles tiram Kaisa e tiram Afelius. Para mim, os dois melhores. Por quê? Sobra aqui do meta três picks. MF, Jim e Ash. O que os três picks têm em comum? Os três picks são imóveis. Ou seja, o Kassadinho adora isso. Ele pode ensinar a eles. E os três picks, dos três picks, dois, que são os mais fortes, MF e Jim, sofrem para a Samira. Aperta um botão e cancela. E a Ash também. Ela pode cancelar o Lute e tal, não é tão fácil. Então, Bans muito bons da equipe do Flamengo, que soube ler o que eles têm de pick. Principalmente o Bano Akaisa. Continuando, acaba que eles escolhem MF e guardam o last pick para o Cabu. Numa perspectiva de draft, está correto guardar o last pick para o suporte aqui. É que você já tem o AD mostrado pela outra equipe. Numa perspectiva de jogo, você guardou o last pick para o jogador que está pior performando na equipe. Nas últimas semanas. Então, é questionável do ponto de vista de performance, mas é certo do ponto de vista de draft. Não tem muita conversa. O que... Ah, isso é importante. No momento que você tem Samira, Cassadinho e Kindred, o que você não tem são ferramentas. Então, a ferramenta tem que vir aqui. Os dois picks de preferência tem que ser picks de ferramenta para poder fazer acontecer com os dois carries. tanto Samira quanto Cassadinho vão carregar o jogo para você. Só precisa da ferramenta. Então, ferramentas incríveis que eles pegam. Primeiro, eles pegam Leona, que provavelmente é o melhor pick do Redbet, ou um dos melhores, junto com Trash e Hell. A Leona tem um jogo bom, porque isso é imóvel, isso é imóvel. E ela é boa para Samira, não é que nem o Alistar, e tem a ferramenta. E o Gragas é incrível. Gragas, estatisticamente, é excelente contra Renekton. Podem olhar aí. Nessa season, o Gragas é um dos que tem melhor taxa de vitória, acima de 60% contra Renekton, competitivamente. Nas ligas Major, principalmente. Então, assim, excelente pick, também traz ferramenta, e traz um pouco mais desse mix de dano mágico e físico. Além disso, é um pick que é, um pick que joga bem, contra o Renekton, numa perspectiva de fight também. Geralmente, ele upa mais o E, quando é matchup melee. Isso aí foi um dos meninos do CNB, que falou comigo, o Super Kleber, que discutiu isso aí, numa das interações. E ele falou isso, que é uma matchup bem tranquila. Então, o Gragas pode jogar o Mado, pode ajudar os carries a funcionarem. Last pick, por parte da NTZ, foi o Alistar. Então, você dá last pick Alistar, é algo que é complicado. Primeiro, por quê? O Alistar não é ruim, essa lane de Alistar e MF é uma lane boa, e o Alistar é um bom carrier de bola, junto com a Oriana, além de combar bem com a Lilia. Então, não foi um pick ruim. No entanto, o Alistar, ele é o único controle de grupo real, contra o Cassadinho. Então, esse Cassadinho, ele tá num jogo muito tranquilo pra ele, depois da fase de rota. Por quê? A Lilia não tem alcance, então ela não joga contra o Cassadinho. O Renekton, depois vai cair. Pode jogar no começo do jogo. A Oriana também não consegue jogar, já que o Cassadinho espera ela dar o Q pra pular nela. MF não joga contra o Cassadinho, não sei que ela esteja muito na frente. E o Alistar é o único que tem CC, mas é um Alistar. Se ele gastar o cooldown dele no Cassadinho, o Cassadinho pode dar outplay e vai ser difícil. Então, como a condição de vitória máxima da INTZ, a gente tem, da INTZ não, perdão, do Flamengo, a gente tem esse Cassadinho no level 16. Além disso, a gente tem algumas outras condições de vitória aí da equipe do Flamengo. Já que, se qualquer desses champions aqui saírem na frente, principalmente a Samira ou o Kindred, eles têm possibilidade de ganhar um jogo. Já por parte da INTZ, eles têm um jogo muito forte com o Revolta e o Boal, mas o Revolta tem que farmar. Diferente de Elise, diferente de outros picks, AP podem jogar com o Renekton, é interessante que ele iria farm também. Então, como condição de vitória, eles têm a corrida no tempo. Eles querem chegar no 16, no late game, e a INTZ quer acabar o jogo no early. Na verdade, eu vou falar que nem é tanto no early, no early mid game. Vou fechar a análise de draft, antes de passar para as questões do jogo que eu separei. Uma análise de matchup é matchup. Top é uma matchup que, na lane, é boa para o Renekton, no jogo é boa para o Gragas. Tipo, o Renekton vai ganhar a lane, provavelmente, mas no jogo o Gragas tem mais vantagem. Matchup de Liga contra a 15, eu acredito que é o matchup even. Caçadinho contra a Oriana, é da Oriana até o 6. E no bot, eu fico na dúvida, cara, mas eu acredito que a DMF ela está. Essa aqui eu tenho dúvida, mas eu acredito que a DMF ela está. Principalmente se a DMF é o pau é. Então você tem a INTZ com prioridade cedo, que é indicativo da condição de vitória deles também, que é o early game. Sobre o jogo, eu separei algumas jogadas, a gente vai começar com o nível 1. Lembrando que o partido ainda está, que é o quadro mais longo do nosso análise, e eu achei que o da semana passada ele poderia ter sido mais completinho. Então eu estou avaliando e melhorando o quadro a cada semana aí para a gente. Primeiro, esse invés de nível 1 é legal e é digno de nota, por quê? Quando o time da INTZ não vê ninguém do outro time, você percebe que o Boal está da borda da Bush. As duas posições, eu falo muito disso aqui porque já está ficando meio manjado, né, guys? São duas posições que o pessoal invade no topside e que geralmente o cara pode estar. Ou ele está dentro da Bush, ou ele está aqui. Se você quiser ficar aqui, essa posição do Boal é mais ou menos. Por quê? Porque ela só vê os caras agora. Você só vê quando eles fazem a curvinha. A Fog, ela está mais ou menos até aqui. Então ele só conseguiu ver os adversários agora. Então talvez ficar um pouquinho mais para frente ou um pouquinho mais para trás seja o ideal aqui. No entanto, o Boal é um cara esperto, não opor nenhuma habilidade, toma o controle de grupo, toma o incendiário e sai. Para ele é pior, por quê? Porque é uma lane que ele deveria ter vantagem, prioridade no começo do jogo, e ele foi abrigado ao power. Então isso é ruim para o Renekton. O Revolta inteligentemente coloca uma ward aqui. Mas o objetivo da INTZ está feito. Eles têm uma ward no começo do jogo. Reparem que do outro lado, a MF usou a trinket dela na Django adversária. Então os dois caçadores vão ter noção do começo de jogo um do outro. A próxima jogada que a gente vai analisar vai ser aos 7 minutos de jogo. Então aos 7 minutos de jogo, algo interessante vai acontecer. Bom, o jogo ficou 0x0 muito tempo, mas a Lili achou uma possibilidade de gank aqui na bot lane. Para a Lili, isso já não é tão ideal, porque se você analisa o scoreboard, a gente tem aí o Gragas ganhando a lane, e o bot não é uma lane tão fácil para a Lili agankar pré-6. Pós-6 é tranquilo da Lili agankar. Pré-6 tem que ser algum counter-gank ou alguma situação mais vantajosa. Que é de fato o que acontece. Por que a bot lane da INTZ veio quebrar essa pink aqui? Porque eles têm o cover da Lili. Então a presença da Lili aqui faz eles beitarem o combo da Leona. Reparem que o Ranger tem metade do HP, o que o Revolta faz aqui é zonar a Kindred. Eu acredito que ele poderia ter lutado contra a Kindred aqui. Não gostaria de jogar a do Revolta. Eu acho que ele podia ter lutado contra a Kindred. Ele podia ter continuado no range. Mas é uma possibilidade. Se ele achou que ele ia tomar insta-kill. Porque não tem nenhum controle de grupo nele, sabe? E ele consegue dar out-range na Kindred aqui. Acho que ele gastou o flash um pouco para frente nessa play. Um pouco meio que desesperado nessa play. Mas ainda assim a play foi boa para a INTZ. Por quê? Mas no momento que eles conseguem o controle da wave aqui, conseguem puxar juntos, eles conseguem limpar o rio e fazer o dragão. Então é uma jogada que taticamente ela fez sentido. Mecanicamente nem tanto. Mas taticamente ela fez sentido sim. Já que ele conseguiu dar prioridade para o bot. Gastou o flash da Leona. Gastou o rio do ADC. E eles pegaram o primeiro dragão do jogo. O primeiro dragão do jogo é interessante. E os dragões são interessantes pela condição de vitória da INTZ, que é o early game. Então é super importante que eles façam o dragão cedo. Não é tão cedo, mas é a vida. No entanto, reparem aqui no top que o Paranek está o tempo todo chovando essa wave gigantesca top. Ele conseguiu buildar um wave que são duas, três waves e meia. Aqui. Conseguiu jogar isso na torre para o Renekton. O que acontece quando ele joga o Renekton na torre com essa big wave aqui? Primeiro que o Renekton não vai farmar perfeitamente. Embora, como é um Renekton nível 7, ele até vai conseguir. Mas mais importante que isso é o recall que o Paranek está dando. Por que ele está dando recall do lado aqui na foda? Porque ele quer ganhar o máximo de tempo possível. Esse é o objetivo do Paranek. Ele quer jogar o wave aqui para ficar na frente em tempo. Para o quê? Para uma inversão de começo do jogo. São sete minutos, não há mais o dragão, e o Renekton ainda está na lane puxando a próxima wave. Então, a jogada do Paranek foi muito inteligente porque foge de todo o controle de visão que conseguem ver do lado inferior ao direito do mapa que a NTZ tem. Aquele controle de visão daquelas quatro pinks, todo o controle que eles têm no Rio não vale de nada e agora a bot lane está no objetivo do lado certo. Então, o Paranek não só estava certo na play, como também ele consegue segurar muito mais fácil que o Renekton o 2v1. Nesse momento aqui o Flamengo está tempo na frente e o Flamengo tem um setup vantajoso. que garante a eles o Aralto. Achei bem interessante essa play porque ela envolve conceitos como estacar uma wave e inversão de começo do jogo. Coisas que não são tão solo kills e são mais aplicáveis no competitivo. Outra coisa importante dessa play, um detalhe legal, eu gosto de mostrar esses detalhezinhos. Reparem que como o Redbird se movimenta, ele abraça a parede. O Redbird não tem flash e ele sabe que os caras podem estar aqui. Isso aqui é fogo para ele. Mesmo assim, ele movimenta abraçando a parede que é a forma mais segura possível. A próxima play desse jogo ela vai acontecer aos 19 minutos. Teve outras plays, mas eu separei as melhores para a gente não perder tempo aqui e poder fazer uma análise mais rebuscada. O que aconteceu na verdade nos 19 começa nos 18. A NTZ está jogando o jogo no ritmo deles, com uma vantagem pequena, mas eles estão contra o relógio, essa gente já está a 12. Eles puxam o mid, derrubam o Aralto, derrubam a torre do mid contra o Aralto e startam o dragão. Essa play aqui é uma play que a NTZ quer fazer pelo tempo de jogo, já que eles têm Renekton, eles estão contra um caçadinho. É uma situação que para o draft da NTZ faz sentido. Eles têm o mínimo controle do Rio. No entanto, aqui existe um grande problema para a NTZ. Eles estão tomando o que eu sempre falo que é o sanduíche. Eles estão no meio. Então é como se isso aqui fosse um pãozinho, aqui fosse outro pãozinho, isso aqui fosse o recheio. Eles são o recheio no caso. Só que o sanduíche que eles estão tomando, que é ser fechado nos dois lados, é de um caçadinho. Zero barra zero barra zero com uma liandre. Então assim, ou o Cabu está pensando em flechar aqui ou ele tem que tomar uma atitude. Porque se você ganha a fight, o ideal é que você vire primeiro. Especialmente ele. Você tem dois engages possíveis aqui. Você tem o Cabu, você tem a Lilia. Se a Lilia acertar um E aqui, o Alistar Comba. Se o Alistar Comba, ela acerta um E e dá o Sleep. Vamos ver como que a NTZ jogou isso. Eu sinto que eles estão com medo do caçadinho. Mas é um caçadinho fraco ainda, entendeu? Magro. O que é isso, velho? Não. Você não pode givar. Porque o que acontece? Se você giva, o que eles estão fazendo aqui é uma coisa que chama spacing. Onde que é o território da NTZ? Ele é até aqui. se os adversários cruzarem essa linha, o Alistar tem Hand para combar e a Lilia tem Hand para dar o E e poder fazer acontecer. Se eles viram aqui, é capaz de caçadinho e nem conseguir o jogo dele. Como o Alistar gasta o E dele aqui, a posição já é ruim, né? Comparado com o que ele podia fazer. Ele tem flash? Ele tem flash. Ele pode flechar aqui se ele quiser. Você deu espaço aí, o Parang e o Redbird pegam espaço e quem puxa o gatilho é o Parang. Infelizmente, quem ele em seca para o time dele, ele tentou fazer isso com o MF, só que aí o Parang não tem a mecânica rebuscada do Grongos. Por quê? Se nesse momento que ele está barrigando, ele dá R, ele mata o MF. Essa é uma play que os Gragas fazem, que é o E mais R mais o flash depois. Ou, o que ele podia fazer, ele pensou que ele conseguia sem a Tenaste, mas não dá. Ele deu um alto antes. Espera aí que eu tenho que colocar a minha câmera que eu não vi esse alto que ele deu antes. Eu estou em choque, eu estou em choque. Nossa senhora, eu estou em choque. Ele deu um alto antes. Para ganhar o MVP da semana. Galera, se ela tem Tenaste, você dá o barril antes. Se ela não tem, é só se ela não dá esse alto do W aqui. Se ele dá o R, ele isolava a MF. Ele não combou fofo. E deu diferença, porque a MF, mesmo com o flash, ela iria parar na metade, no meio do time deles e ganharia a fight. Então, isso aqui foi bem ruim, guys. Mesmo assim, foi melhor, por quê? Porque como ele puxou o gatilho, o Caçadinho entrou e combou o Revolta. Olha como que a fight começou. O Alistar gastou a ult, o Micão está ralfado, o Revolta está ralfado, o Cabu está ralfado. A fight começou assim, trocando com as skills do Gragas. Então, por mais que o Parangue errou mecanicamente, a fight foi boa. A fight foi boa, tipo o início. E olha o que está acontecendo aqui. O Envy tomando a Labareda Solar. Por que a Labareda não foi na MF? Porque a MF está fora da ação deles e porque a MF tem Clancy. E o Redberto sabe disso. Enquanto a Oriana não tem Clancy. Então, ela é o campeão para você dar o R. Full Commit, a Oriana é obrigada a flechar e a fight é muito boa para a equipe do Flamengo. Ou seja, o Flamengo puxa o gatilho com uma comp que escala melhor. Simplesmente porque a NTZ cedeu espaço para eles. Ali, mais importante que o Dragão para a NTZ, que era o terceiro importante, era a fight. Então, eles não conseguem ajeitar a fight deles e, infelizmente, aqui, eu acredito que eles perderam, não perderam o jogo, mas que eles perderam muito o ritmo do jogo. Um detalhe interessante, eu queria ver como é que foi o sleep do Revolta. Nossa, o jogo do Revolta foi bem, bem ruim. Foi bem atrasada, na realidade. E tentou voltar depois. Mas agora a fight já estava acabando. A próxima play, a segunda, a penúltima play desse jogo vai ser aos 29 minutos. Então, aos 29 minutos a gente vai ter uma baguncinha que não deveria acontecer e se tem um jogo, um momento no jogo onde as coisas desandaram, foi aqui. Do resto do game, o que aconteceu? Caçadinha agora está no 16. A equipe do Flamengo pegou um dragão, a equipe da INTZ pegou outro. Eles estão no mid. Eu sinto que a INTZ está querendo muito, muito lutar isso aqui e aproveitar. Primeiro, não vale a pena gastar o ultimate da Lilia num campeão que é uma leona com o W ligado. Tudo bem, ela não procurou o pós-choque, mas ela não vai morrer tão rápido. Então, o gasto de um cooldown é importante que faz a Lilia não poder mais fightar. Segundo, se eu não me engano, os dois tem TP, os dois da Planeta tem TP, pode se juntar. Vê que gastou tudo no Redbat e ele não morreu. Foi bem ruim, né? Nisso, o Tutti se jogou e ralfou todo mundo da fight do outro time. O Gragas chega, acredito que ele só quis parar o Renekton, né? Está uma fight iniciada numa leona. As pessoas estão com essa mania de iniciar no Redbat e o Redbat está adorando isso, cara. Para ele, morrer aqui é excelente. Ele ser iniciado ali é excelente. É tudo que o Flamengo quer. Esse jogo acaba depois na última play que merece algum respaldo ou uma análise aqui. Seria a play do GG, né? Nesse momento, o que está acontecendo? A gente tem o Flamengo com dois dragões, o Dragão Infernal na parte da equipe da NTZ. Eles ficam separados com o Cassadinho e o Gragas em side lane. Além do Cassadinho ter pegado 18, o Cassadinho aqui está praticamente full build, está faltando só o Rabadon. Então ele tem uma vantagem muito grande no jogo, praticamente impossível de parar. Nisso o Flamengo fica cozinhando o jogo, não tem como parar o Cassadinho, nem a gente está vendo o que está acontecendo. O Flamengo inicia o Dragão Infernal e o jogo acabou dessa forma. Agora aqui é impossível parar o Flamengo, o Cassadinho já está muito forte. Mesmo o Flamengo tendo tido um pouco de dificuldade aí porque se entregar em algumas fights é um jogo muito dominante, mas mérito da NTZ também que jogou muito melhor que na primeira semana. A NTZ, eu acho que eles erraram nessas fights que eu mostrei aos momentos críticos do jogo. Mas eles jogaram bem melhor do que eu esperava e a bomba relógio do Cassadinho e Samira estourou. Um detalhe interessante e de novo, a gente não fala aqui por farpa nem nada do tipo, mas só um detalhe. Eu achei que o Revolta ia fazer a Moonstone Steph, que é a build que eu vou fazer um vídeo sobre essa semana. Mas ele fez uma build paralela que mistura os dois. Eu não gosto muito dessa build, eu acho que não tem tanto valor. Misturar os dois, tipo, Moonstone e isso. Mas só um detalhe interessante porque eu sou Manili. Outro detalhe interessante desse jogo é que a partir do momento que o Parang cai no jogo como o Gragas, ele faz um cadinho de Mikael. Esse cadinho de Mikael é excepcional porque ele consegue tirar uma das poucas condições de vitória que é o Slip da Lilia. Então bem inteligente do Parang aí, jogando de forma defensiva e fazendo um item full suporte para garantir a vitória do time dele. Para mim, o Flamengo continua sendo o melhor time do campeonato, mas mostrou o primeiro jogo mais ou menos deles. Por mais que seja um jogo dominante, eles cometeram alguns erros que normalmente eles não cometem. agora, falando em Lilia, infelizmente, para esse pique tão querido, eu vou ter que puxar o próximo quadro. Me dá vontade de chorar, de fato, guys. Mas, vamos, pixelada. Infelizmente, o pixelada dessa rodada vai ser a Lilia. Para a gente entender o que aconteceu com a Lilia e o porquê que a Lilia é o pixelada, a gente tem que ver alguns dados estatísticos sobre a campeão. Vamos começar com a SoloQ. Em relação a SoloQ, a Lilia é um dos piores champions do jogo. Ela ganha pouquíssimos jogos comparativamente, ela está em 35º e, apesar disso, ela é extremamente picada. Por que a taxa de vitória da Lilia é tão baixa e ela é tão picada? Primeiro, porque é um campeão popular e se percebe-se o poder dele no competitivo. Segundo, que é um campeão que tem uma mecânica interessante e gostosa de jogar, que eu posso fazer. Terceiro, que a Lilia ficou muito popular antes da pré-temporada e na pré-temporada. No entanto, agora, a build mais comum dela infelizmente não é a mais forte para o alto nível de jogo, que é a Pedra da Lua com o Steph. Mesmo assim, se você fizer for AP, a build da Lilia hoje em dia, a Season 11, é uma build muito cara. Isso favorece com que o champion tenha que farmar no começo do jogo. Por isso que é tão complicado para a Lilia jogar na soloquia hoje em dia? Ela deveria farmar num meta onde não necessariamente você quer só farmar. A maior parte dos champions que tem no meta da jungle hoje em dia, eles farmam bem e conseguem fazer alguma coisa early. Olaf, Graves, a própria Lilia, só que ela não faz tanto early, esse que é o problema. Kindred, Pantheon. Então ela é dos junglers que farmam e jogam nesse meta, a que faz menos algumas coisas no começo. Só no 6 que ela começa a fazer as coisas, mesmo assim ela quer farmar. Então eu sinto que essa ideia dela querer farmar e ser um pouco diferente nesse sentido com a média dos junglers do meta faz as pessoas não irem tão bem em soloquia, onde o começo do jogo, o early game é bem decisivo. Além disso, se você for olhar no mundo todo, e aí aqui é competitivamente, está selecionado Lilia Jungle na Season 11, em todas as regiões que rolou agora. Foram jogados 124 jogos de Lilia, ela foi banida 84 vezes. Lilia geralmente é um pique de 1-2 de redside e de 2-3 de blueside no draft. Em relação a Lilia e as match-ups, a gente vê que a Lilia curiosamente é forte contra o Olaf recarindo estatisticamente, tem dificuldade contra Thalia, Griggs e Nidalee. Sobre o pixelado e o porquê que a Lilia é o pixelado no nosso CBLO. Então, ela foi picada, se eu não me engano, em dois ou três jogos, e nos dois ou três jogos foram pelo Revolta e depois pelo Cruzeiro, pelo Sting. Eu sinto que eles não conseguiram fazer as plays que geralmente a Lilia tem que fazer. Tipo assim, se você vai jogar de Lilia, você tem duas opções. Ou, número um, você vai fazer plays de long range acertando a bolinha ou é dela. Lilia não, Lilia. É que normalmente o Matt Hissler no Law Pidge já é atualizado rápido, vai ter aqui, Sting e Revolta. Normalmente, ela vai querer fazer essas plays nos ovos imóveis, ela vai ganhar muita vantagem com isso. A outra possibilidade de você jogar de Lilia é porque ela traz uma combinação de dano mágico para um time de full dano físico. Nos dois casos, o caso do Revolta, ele fez apenas a Pedra Lunar e no caso do Sting ele fez full carry. No caso do Sting, você não tem praticamente nenhuma justificativa para ele não fazer Pedra Lunar. No caso do Revolta, você tem, porque ele quer, só tem ele e a Oriana dando mágico. Se você for olhar nas outras ligas, e talvez por isso que tenha sido pixelada aqui, praticamente em todos os jogos que a Lilia teve sucesso ou que eu assisti que eu achei que a Lilia foi bem, ou ela fez a build for AP mesmo, ou principalmente ela fez a build do Locket e do Steff. Eu acho que a build do Locket e do Steff ela vai ser muito popularizada nesse patch e aqui no Brasil ela só chegou em um jogo que eu vi que eu falei uau, alguém fez. Que foi, se eu não me engano, nesse jogo aqui da Red e do Cruzeiro que o Ivan fez. Esse jogo eu não vou falar muito sobre ele, tá guys? Meu Deus, tá rolando uma coisa aqui, calma cara. Eu não vou falar muito sobre esse jogo aqui da Red, mas eu vou só conferir e se eu não me engano a gente teve a build de Pedra exatamente, ó. Esses dois eles estão sendo feitos aqui pelo Aegis no jogo de Ivan. Então não chegou ainda tanto no BR, mas algumas pessoas estão fazendo. Então talvez a Lili é pela build, talvez pelo playstyle. Eu acredito que o Revolta, tanto o Revolta quanto o Steen tem um playstyle parecido e eles estão favorecidos por campeões que são bons no começo do jogo. Não consigo me lembrar muito de campeões que farmam na mão dos dois, que farmam no Leite King. Talvez pela peculiaridade do time ele tenha acabado sendo uma cilada para a maior parte dos teams. No entanto, eu fico feliz que eles foram os brasileiros que conseguiram aí desempenhar a semana. Para mim, a Lili é um pique bem forte do meta e no meu coração eu gosto bastante da Lili. Falando em junglers, a gente vai ter... Ó, esse foi difícil, tá? Mas a gente vai ter um jogador que foi um caçador e que me chamou muito destaque nessa rodada de uma forma inusitada. E ele não tem a camisa certa, não enche o meu saco. Vamos para o MVP da rodada. O MVP da rodada foi o Yamp. Achei que o Yamp foi muito, muito bem no jogo Vorax contra... Deixa eu pegar aqui. No jogo... O jogo Vorax contra... Era Vorax contra Renz? Não, era Renz contra Kabum e Vorax contra... Vorax contra Laude, que era um jogo onde a Vorax não era a favorita. Então, a gente teve aí no draft o famoso Elize Renekton, mas a Laude pegou o draft deles, foi muito legal. Achei o draft super interessante. E o caso do Yamp, para mim, ele jogou o melhor jogo da temporada dele e eu senti algo bem diferente nesse jogo. Não só porque ele ganhou, mas principalmente porque eu senti que ele jogou livre e ele foi muito mais criativo, que é algo que as pessoas sempre pegaram no pé do Yamp. Com a Elize, ele se jogava, ele entrava na selva adversária sabendo que ele poderia dar o rapel para sair. Cazulos muito bons e, em geral, ele jogou... Yamp é o Jogging da MyBR mais criativo ou discorda, cachosa? Mas, em geral, ele foi muito diferenciado hoje nesse jogo e a Elize provavelmente é um pico que aí vai ser banido amanhã, na minha hipótese, porque, apesar do Renekton estar presente no FNB, foi a Elize dele que fez o jogo rodar. Impressionante, eu consegui sentir perfeitamente que a Elize fez a diferença, por isso que o meu MVP dessa semana fica com o Yamp. E eu fiquei feliz de dar esse MVP, que é um menino que eu vi quando trabalhou lá no começo da base da CNB e, hoje em dia, eu vejo ele se dando bem, funcionando, fazendo acontecer. Bom, falamos de coisa boa e eu tento balancear uma coisa boa com uma coisa ruim. Então, vou falar de uma coisa que me deixou um pouco triste, mas tem que falar também no Fratura Exposta. Para quem não sabe, o Fratura Exposta é um quadro onde eu vou falar um pouco sobre algo que não me agradou de alguma forma e algumas possibilidades de melhora nesse quadro. Então, não é um quadro para farpar nada do tipo, é um quadro para realmente mostrar algo que para mim não faz sentido ou alguma fratura, realmente, um erro nos jogos ou em alguma situação. e como isso pode ser melhorado. O Fratura Exposta de hoje, ele tem um target específico. Supostamente, e se vocês quisessem, vocês podiam falar que o Fratura Exposta é esse jogo inteiro. Possivelmente, foi o pior jogo do CBLOL até aqui. Curioso que a Rensk, ela está envolvida nos piores jogos do CBLOL, mas eu não acho que ela é o pior time. A gente fala disso em outro momento. Mas, feliz ou infelizmente, por várias razões, os jogos que a Rensk se envolve têm uma chance de serem jogos que são a mais arrastados. Esse jogo teve um jogador que performou muito mal, que foi o Clion, jogando de 7, mas isso não é a Fratura Exposta. Eu não vou falar que o jogador farpa é o jogador que jogou mal, porque todo mundo tem dia bom e dia ruim. Para mim, a verdadeira Fratura Exposta está aqui. E não, não é o Kiari que jogou super bem de Jace. Está na Caixa. Pessoal, eu não sei se vocês repararam, mas, nessa semana do CBLOL, a gente teve muito menos das Caixas first pick que a gente teve antes. Então, tem alguma coisa que acontece em relação ao cenário, às screens, aos treinos, que faz com que o pick suba ou desça em prioridade. Como assim, Júlio? Primeiro, dá uma olhada aqui nos picks e bans da segunda semana. Vamos ver onde que a Caixa apareceu. No jogo entre Flamengo e NTZ, a Caixa não foi escolhida e foi banida no quarto. No jogo entre Renz e Kabum, a Caixa foi first pick. No jogo entre Cruzeiro e Red, a Caixa não foi escolhida. No jogo entre Laude e Vorax, a Caixa foi escolhida no quarto pick. E no jogo entre PNG e Fury, a Caixa foi escolhida no terceiro. Em contraste com a primeira semana, onde a Caixa era escolhida em 1-2, era banida aqui em 2-3, 1, first pick, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 que eu falo é pick, tá, guys? 1-2. Então reparem que a prioridade da Caixa desceu. E o que acontece na realidade é que quanto mais tempo o meta vai se consolidando, as pessoas vão aprendendo a jogar contra os picks e percebem valor em outros picks, como por exemplo Thalia, a própria Samira, Lilia. Então a prioridade faz as pessoas, a prioridade muda conforme o tempo passa. Pelo que deu para entender aqui, eu não estou treinando nenhum time, mas apareceu um pick muito bom contra a Caixa nos dois jogos. Reparem que as duas Seraphines que a gente teve hoje foram contra a Caixa. Uma venceu, que é o jogo que a gente vai falar, e a outra perdeu. Mas existe uma razão para a Seraphines jogar contra a Caixa, no caso aqui como AD carry, que eu já falei que estava forte, e aqui como suporte. A Caixa é um AD de baixo alcance e que se beneficia de daivar a backline adversária ou da condição de controle de grupo do seu time. A Seraphine é um campeão de alcance médio e longo com duas habilidades que podem parar os alvos adversários. A Caixa é móvel, mas ela tem que bater. No momento que ela parar para bater, ela pode tomar o R ou o E da Seraphine. Além da Caixa não ser tão forte no early game, a Seraphine tem uma lane extremamente opressiva, seja como AD, seja como suporte, no bot. Então, talvez a Seraphine na jogada aqui fez as pessoas terem menos vontade de jogar de Caixa, mas ainda assim, nesse jogo aqui, a equipe da Renska pegou a Caixa para o Trigo, que é um excelente jogador. Mas, o que aconteceu foi o seguinte, a Caixa, ela precisa de duas condições, ou de uma front line no time dela, ou de campeões adversários que ela pode bater. Vem comigo. A front line dela é o 7. Esse 7, ele foi picado aqui no 3, porque ele é um pick flexível, então ele não entrega muito do draft. No entanto, nesse caso aqui, ele tem uma Nidalee na jungle, ou seja, ele precisa, o time da Renska, pelo menos mais alguém aqui embaixo para dar condição para a Caixa, porque se não, o jogo da Caixa, pelo time dela, vai ficar muito difícil. Por exemplo, se ao invés de um Jason tivesse um vôlei aqui, o jogo da Caixa ficava muito mais fácil, no entanto, você perderia a vantagem da matchup contra o Renska. Se tem uma Oriana, Midi, que não está banida aqui, você teria um jogo mais fácil para ela, já que a Oriana abriria espaço como um mago de controle, controlando uma área, para que a Caixa pudesse lutar, entre outros mil exemplos. No entanto, Jace é um champion extremamente egoísta e muito bom, esse cara jogou demais de Jace, parabéns para o Kiara, é o Bato Palma de verdade, segurou o jogo praticamente sozinho. E é uma matchup muito boa contra o Renekton, mas é um champion egoísta. E a Sindra também é um champion egoísta, é um champion que joga o jogo dela. Então a Caixa, ela ficou meio vendida nesse jogo, o Seth não performou bem e ela teve que jogar praticamente sozinha. Agora, vem cá e olha para a minha cara, você acha que essa Caixa, ela vai ter um jogo fácil contra? Seraphine, ela não pode chegar perto, porque a Seraphine vai dar ou é ou é, ela vai tomar CC e vai morrer. MF, ela não pode chegar perto, porque ela vai tomar ou é ou é e vai morrer. Os dois têm uma capacidade de zoning muito grande. Recarim, pelo amor de Deus, o Recarim com o item ele destrói a Caixa. Depois tudo bem, mas no começo do jogo ele vai destruir a Caixa. Não chegue perto do Renekton até você ter uns 2, 3 itens. E a Leona não vai morrer. Então assim, e a Leona é o único target, esses dois aqui eu consigo até justificar, que até dá para bater, mas mesmo assim, entendam que esse vai ser um jogo onde você tem dois lutadores fortes da League In e uma Frontline, dois CCs, dois tipo, zoning GOE. A Caixa tem um jogo muito difícil, esse jogo aqui é muito difícil para a Caixa. E é muito difícil para o 7 também, porque a Caixa não tem o que? Algum engage confiável, alguma ferramenta de iniciar lutas confiável. Aí você fala assim, ah Diogo, você está viajando. É mesmo? Vamos lá. Esses são os jogos da Caixa, eu peguei literalmente agora, tem inclusive o jogo da Laude aqui, tem dois CBLOL, são os jogos recentes da Caixa no competitivo. Vamos ver quais são os jogos e como que acontece. Eu vou pular os dois, os do CBLOL, tá? Na Lec, vocês veem que a Caixa, ela claramente acompanha ferramentas de engage direto. Você tem normalmente o Rakan, Pantheon, TF. Na verdade, você não precisa ter necessariamente engage, porque o TF, o que ele faz? Ele joga a carta amarela na backline e dá condição para a Caixa pular. Então aqui você tem TF, Pantheon e Rakan dando condição para a Caixa. No jogo de baixo, você tem o Nautilus e o TF novamente dando condição para a Caixa. E o Atrox que pode flanquear para outro jogo da Lec. Essa aqui perdeu. E olha que curioso, nesse jogo que a Caixa perdeu, a única pessoa que dá condição para ela é o Alistar. Outro jogo uma Oriana e uma Lulu Top. Mais condição que isso é impossível. Vamos pegar outra grande liga aqui. LPL. A Caixa tem Kled e Leona. Dois piques dando boa condição para ela. O jogo da LCK. A Caixa tem Hel e Gragas. Dois piques dando condição para ela. Novamente LCK. Leona e Orne dando condição para ela. Então, para mim, a fratura exposta aqui seria pegar uma Caixa que é um ótimo pique, excelente pique, mas que, nesse jogo aqui, batendo os dois drafts, que acabou que fez um excelente draft, estão de parabéns, o Nudo e a equipe estão de parabéns. Não achei que, nesse caso, a continuação do draft da Rensga fazia sentido. E, assim, a fratura exposta seria, no caso, isso, pegar um pique que é prioridade. Ó, não entendam errado. Eu trago os dados aqui para mostrar para vocês. A Caixa, ela está presente em 90% dos jogos competitivos, como o BAM ou como o pique. A Caixa, ela foi picada 209 vezes em menos de um mês de competitivo. Tem uma taxa de vitória de 55%. Então, o pique é bom. Provavelmente, é o melhor pique de AD do jogo. Ela, batendo com os outros ADs, você vê que ela é o pique que tem maior presença. Mas, não quer dizer que você pode picar ela e só ganhar o jogo. Jogo competitivo não é solo kill. E, mesmo na solo kill, tem que pensar. O pique, ele tem que ter sinergia com os piques do time dele e tem que ser bom contra os outros. Então, talvez pegar mais piques desse em condição para ele, pelo menos no mid ou no tops, escolher um dos dois para dar condição. Ou, até mesmo, na jungle, se tivesse alguma coisa disponível, é que jungle é difícil hoje em dia. Se fosse uma solução para essa fratura exposta aqui da equipe da Rens. Então, diz que eu falei bastante sobre Kaiser, deu para entender bem. E agora, a gente vai falar sobre a nossa power play. É uma power play que talvez não seja uma play assim, ó, mas uma play que me chamou a atenção num jogo crucial onde aconteceu uma zebra. Na nossa power play, novamente, a gente não tem cam e as power plays elas sempre funcionam da mesma forma. São plays que me chamaram a atenção, seja porque elas mudaram o ritmo do jogo ou porque rolaram num jogo bem interessante. Bom, aqui a gente teve Loud contra Vorax e nesse jogo aqui, deixa eu beber uma água porque, nossa, eu estou frenético hoje. Nesse jogo aqui, a gente tem um draft interessante na mão dos dois times. De novo, a Vorax, como eu falei no MVP do Iamp, está aí com o famoso G2 brasileira deturpado que é Renekton Elise, o Victor, que não é a melhor coisa do mundo, mas funcionou. E aqui, nesse caso, está rolando uma troca de objetivos. Até esse momento, o que a gente pode pensar? que a Vorax, ela tem uma composição que provavelmente luta muito bem e, novamente, a gente tem a Loud com uma composição que joga a Side de forma interessante com o TF. Nesse momento aqui, a gente vê o Dudes indo para a Side pegar uma Wave Top. É curioso isso porque, primeiro, o Dudes, ele passa numa sentinela azul, então ele foi visto pelo time adversário que pode reagir imediatamente, mesmo antes dele aparecer na Wave. Na verdade, sentinela azul não, perdão, guys. não é azul a dele. Ele foi visto por essa sentinela aqui. Falei azul e vi. Foi visto por isso aqui. Então o time da Vorax sabe que ele está ali em cima e vem ele puxando a Wave. Então é muito comum o DC pegar a Wave nesse momento, tá, Gerson? Porque vai nascer o Drake. Provavelmente, qual que é a ideia? É a única ideia que consigo pensar da Loud. Eles vão dar o Fake, que o AD está top, que eles estão fazendo o Baron, e startar o Baron. Só que assim, eu não sei se isso é a melhor ideia, entendeu? Porque vai nascer um dragão, eles querem trocar. A troca é muito boa para a Loud, mas eles startaram e pararam, eu não entendi. Parece um erro de comunicação. Nisso, novamente, o Dudes é visto top e fica um free deck para a equipe da Vorax. Nesse momento, o que eu imagino que aconteceu foi que houve um desespero por parte da equipe da Loud de tentar parar o dragão. Eu não entendi. Porque a partir do momento que o Cells, ele passa a mid e dá face check nos caras, eles param de fazer o Drake, ele achou que ele estava um Drake, né? E o Yamp, numa jogada inteligente, deixa de fazer o Drake para dar o pick-up. Mas foi meio que o desespero da equipe da Loud começou a fazer um barão e depois foi para o Drake. Eu não entendi. E o jogo que estava, entre aspas, ficando favorável para a Loud. Eles estavam administrando o jogo num pace bom. E novamente, eles iniciam um barão que eles não podem fazer. Então, eu não entendi de verdade o que estava acontecendo nesse momento aqui, que a Loud perdeu tempo várias vezes iniciando o objetivo que eles não têm condição de fazer no momento. E novamente, você vê que tem um ping de interrogação vermelho na Kaisa. Novamente, um ping da Kaisa top, perdendo tempo top. Tudo bem, ela está pegando recurso, mas em relação ao mapa, isso é algo extremamente complicado. A gente repara que o 3 da equipe da Loud está jogando um pouco separado, enquanto o 3 da Vorak está jogando juntinho. Então, o Yamp usando a Aranha para poder pegar a visão. A Thalia fica separada. E, de novo, aos poucos, a maneira que a Vorak se quebra a visão é em conjunto. Eu gostei desse estilo de jogo, dessa ideia, que a Vorak jogou um jogo muito disperso antes. Nisso, o Victor, ele pode... Por que o Victor consegue passar para a frente dessa wave aqui? Porque ele tem o rover do mid nele. Forçando a Out do TF também. Nessas movimentações, a Vorak está junto o tempo todo. Don Artes tenta achar um pick-off ali, separando os adversários. Mas aqui, é a vez do Jinkedo que faz uma jogada separada que não dá certo. Está batendo ele no Renekton, tenta uma carta, esquiva do Cazulo. No entanto, mesmo tendo flash, ele não utiliza o flash. Como mudou ele estar? Como mudou a Félix? Ele usou o Clancy, tanto que mudou a Summoner. Mas ele acaba pego. Então, essa power play é interessante por quê? Porque mostra o quanto que um time melhorou. O time da Vorak, da semana 1 para a semana 2, eles melhoraram o mapa deles e começaram a jogar mais juntos. O que abriu uma possibilidade muito legal de eles ganharem contra o favorito, que era a Laude. A gente pode ver aqui nesse barão. Então, mas dava para flashar. Eu vi o pessoal do chat falando que nem dava para flashar com tanto CC. Claro que dava, se os jogadores profissionais ainda vieram alistar. Normalmente, o Dinkedo flecharia ali. Se ele deu a cara é porque ele tinha flash, tá? E a jogada da NTZ, essas calls todas são do Yamp, eu tenho certeza absoluta. Tanto a call de virar no Drake, como eles estavam fazendo, como essa call do Barra. Para esse jogo, isso funcionou. Para os times que jogarem contra a Vorak, se eles assistirem esse replay aqui, eles vão entender que a Vorak está fazendo bastante essa jogada de virada. É algo que é importante, eles fizeram duas vezes em um espaço de cinco minutos. Falei em NTZ? Eu não falei, eu falei em NTZ, eu confundi. Da Vorak, guys. Enfim, o que é importante aqui é que a equipe da Vorak, de uma das semanas para cá, a NTZ também melhorou. Conseguiu usar as duas derrotas para jogar junto e através da sequência de plays onde eles puniram os erros do adversário jogaram de forma inteligente no momento que o Yamp ele beitou e direcionou o time dessas duas maneiras. Bom, de quadros que a gente tem hoje, antes de falar sobre o jogo de hoje, a gente tem mais um que é a classificação geral do nosso CBLOL e os palpites. Primeiro, vamos para a classificação. Bom, a classificação, ela está sendo interrompida aqui e patrocinada pela Gata Brisa, que está maluca querendo carinho. engraçado porque ela gosta do carinho no mesmo horário, ela fica lambendo o meu dedo e puxando e ronronando. Mas vai lá, eu vou fazer carinho em você. A tabela não é disponibilizada pela Riot no sábado, eles disponibilizam a tabela apenas tá bom, tá bom. Disponibilizam ela apenas no domingo, então eu peguei a tabela do Laupidia para a gente poder analisar. Então a gente tem aí o Flamengo e a Red como os dois times que estão capitaneando o campeonato. jogaram muito bem, tanto a Red quanto o Flamengo, eu gostei muito do jogo da Red esse jogo, esse semana, esse começo de semana. Lodge e Pen logo atrás, a Lodge deu o primeiro vacilo deles, perdendo um jogo onde eles eram favoritos. Cruzeiro não conseguiu fazer o milagre, a Fúria foi o time que eu achei mais estranho, mudaram o estilo de jogo radicalmente e eu não gostei do que eu vi. A Kabum mostrou que pode ganhar partidas junto com a Vorax e a Rensga infelizmente patrocinou um dos piores jogos que a gente assistiu. Curiosamente, o time que está na lanterna é a NTZ, que para mim teve melhoras na semana passada, mas que ainda assim não conseguiu ter um jogo consistente o suficiente para poder vencer o adversário. Será que agora é o Grongos? Não saberemos, só na semana que vem. E da parte de palpites, que é uma coisa que acontece só no sábado, só na análise do sábado, vou falar um pouco sobre o que eu acho que vai acontecer amanhã. Bom, primeiro, Kabum contra a Laude. Esse é um jogo complicado porque a Kabum mostrou melhora e a Laude mostrou piora. Mas eu acredito que o estilo de jogo da Laude é bom contra a Kabum. Mesmo assim, eu ficaria em cima do muro aqui, ligeira vantagem para a Laude. E a NTZ contra a Rensga, esse jogo vai ser um arraso, mas eu acredito que a experiência da NTZ vai prevalecer nesse momento. Eu não vejo muito dando outro resultado que não a NTZ vencer esse game. Cruzeiro contra Flamengo, esse aqui é o mais seguro de todos. O Flamengo provavelmente vai passar por cima. Vorax contra a Fúria, um jogo complicado que define quem vai ser aí, quem vai talvez sair num Tier 3 para um Tier 2 no campeonato. E, gente, eu estou falando isso da perspectiva do que eu assisti hoje, tá? Estou nem nada contra nenhum time. Mas provavelmente é uma vantagem ligeira para a Vorax. E, por fim, o jogo mais interessante de amanhã que é a Red Calum contra a Peng Game. São times que estão ali na parte de cima da tabela e se a Peng quer mostrar que ela vai chegar onde a gente quer chegar, quer ficar ali também na liderança, ela precisa de passar para a Red. Vai ser um jogo muito interessante porque a gente vai ter que ir contra a Robô. A gente vai ver realmente um dos novatos contra o rei do Big Side. Vai ser bem interessante. Pessoal, o análise de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como na semana passada, dúvidas, sugestões e coisas que eu posso melhorar vocês colocam nos comentários logo abaixo. Amanhã tem mais. O análise sempre acontece após o último jogo do CBLOL. A Brisa quer muito carinho e agora a gente vai ter a nossa coletiva que é o momento onde a gente responde o chat. Se você estiver na live no dia no canal roxo você pode participar da coletiva que é feita no Discord, meu Discord dos subs e também tem uma sala para quem quiser entrar. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e espero vocês na próxima análise. Dá tchau, Brisa. Dá tchau, Brisa. Quer saber de me lambir? Tchau. 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 Tchau, tchau.